Quando Cristo expirou Posso de contar as maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu moro e fico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu moro e fico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro valer O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias Na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava Muitas pessoas vinham à frente O Senhor Jesus Liberdade não é só andar Nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha o seu dinheiro Tem o seu carro bom A sua casa, sua fazenda Seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso, mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus e cantar a sua santa E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Eu liberto Aleluia Eu só quero nosso bem Hoje sou livre Eu liberto Para sempre, amém! Para sempre, amém! Tá na hora amigo, Vem agora desfrutar, Jesus tira a tua algema, Ele quer te libertar, Cristo aceita, A qualquer um pecador, Aceitou-me com carinho, Hoje, livre, livre, Hoje estou, hoje estou, Hoje estou livre, Hoje estou livre, Vem ver, Aleluia, Deus só quer, Hoje estou livre, Hoje estou livre, Hoje estou livre, Para sempre, amém! Para sempre, amém! O que está acontecendo, É o que na vida está, Vem o grande trono branco, Onde Cristo irá julgar, Deixe o céu e o inferno, Deixe o céu e o inferno, Para escolher, Decida hoje, Cristo, Que salva você, Hoje estou livre, Hoje estou livre, Aleluia, Eu só quero, Eu só quero, Só quero o nosso bem, Hoje estou livre, 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 Hoje estou, Para sempre, Amém! Amém! Para sempre, 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 Sempre! Amém! Para sempre Amém A gente canta Todo dia dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente um igual não há Eu te convido Vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como o velho e não há Oh, aleluia 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 Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado tu vai sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a pena Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele, vamos juntos cantar Ele é um soberano como o velho e não há Aleluia 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 Venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como o velho e não há Aleluia 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 Venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Venha Aleluia 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 Não temas Se o teu barco está em alto mar Em trevas Tu não consegues chegar à luz Tu vais Vencer Vencer Com Deus Clama agora Pelo sangue de Jesus No sangue De Jesus a poder A poder No sangue de Jesus a poder Sangue carmesse Purificador Sangue puro É por si No sangue de Jesus a poder Não temas Não temas Tu vais Tu vais Tu vais Vencer 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 No sangue de Jesus a poder Sangue carmesse Sangue carmesse Sangue carmesse Purificador Sangue puro Por si No sangue de Jesus a poder No sangue de Jesus a poder No sangue de Jesus a poder Deus tem Deus tem feito grande obra O Espírito O Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui 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 Todo mal que está doçado Em alto o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus Porque o Espírito de Deus está aqui Porque o Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui 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 Vejo línguas repartidas Como o fogo de fogo aqui descer E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui 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 Quem está fraco sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios Em seus lábios Com a brasa do altar Quem está fraco sinta agora Quem está fraco sinta agora Quem está fraco sinta agora Vejo línguas repartidas com luz e fogo aqui descer E toda a igreja está revestida de poder Aleluia! O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava lançado em alto corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui Eu, eu vou orar Vou te pedir pra me guardar Deus, eu nada sou Vem meu Senhor Me ajudar Quero vencer Tudo aqui Com teu poder Deus O mundo é mau Quero impedir Nossas ações As tuas mãos Podem agir Pra eu vencer Se o inimigo me cerca vai se arrepender E se o vento soltar Deus vai repreender Se o diabo se meter comigo ele vai ver Vou vencer O meu Deus não perde nunca, ele é campeão Eu só glorifico e entregue tudo em suas mãos Muitos anos esvadeceram Deus ao redor É o Senhor Oh, 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 oh Ele é o Senhor, nunca perdeu, é vencedor, se alegre, tua bênção, tu tá segura, ninguém toma, Deus te entregou, Deus te entregou, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. É o juízo de vitória, com memória, dá um glória, Ele é o Senhor, nunca perdeu, é vencedor, Ele é o Senhor. Todo crente espera um dia estar na Nova Jerusalém, Tem descanso preparado pra nós, na Nova Jerusalém, Tem o trono do Cordeiro também, na Nova Jerusalém, Nunca mais vou ver um crente chorar, na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, vou viver alegremente e bem, na Nova Jerusalém. Sofrimento e doenças não tem, na Nova Jerusalém, Abraçar Jesus e dizer tudo bem, na Nova Jerusalém, Sem a humildade não entra ninguém, na Nova Jerusalém. Quero ver você cantando também, na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, Nunca mais vou ver um crente chorar, na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, vou viver alegremente e bem, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, nunca mais vou ver um crente chorar, na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, vou viver alegremente e bem, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, vou viver alegremente e bem, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, vou viver alegremente e bem, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, vou viver alegremente e bem, na Nova Jerusalém. Oh, 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 pode ser teu. Oh, 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 venha contar. Oh, 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 dê-me falar. Oh, 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 oh. Solte-se agora, está chegando a hora, vem para Jesus. Gosta de louvores, cura as tuas dores, sim, pode curar. Não fique tristonho, venha ser risonho, vem se alegrar. A vitória é nossa, venha se aposta e vamos, vamos cantar. Cantar! Oh, 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 Jesus é meu. Oh, 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 pode ser teu. Oh, 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 venha contar. Oh, 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 dê-me falar. Oh, 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 oh We are, we are, we are, we are, we are, we are, no Trombone Salles Martins Todos exaltando ao único Deus A gente canta, todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz, é diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como ele não há Oh, aleluia, 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 aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado doar sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo agora e vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como ele não há Aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como ele não há Oh, aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 ale Venha comigo e vamos juntos cantar, venha, comigo e vamos juntos cantar, venha, comigo e vamos juntos cantar. Da, 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 oh, aleluia. Quando Cristo expirou, a minha vida transformou, meus pecados sobre a cruz, então levou. Eu não me canso de contar, as maravilhas que operou, vou dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. E toda vez que eu glorifico, os seus anjos dizem amém, e se eu morro, vou com Cristo pro além. O homem sofre porque quer, Jesus da força tem a fé, ninguém pode dizer sou, só Ele é. Tem tanta gente a morrer, morrendo sem poder viver. Desprezaram o chamado de amor. Um dia vão ter que dobrar, os seus joelhos e falar, confessando Jesus Cristo é o Senhor. E depois, envergonhados, eternamente vão sofrer, enquanto os salvos triunfantes vão viver. Ainda é tempo, venha, 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 venha correndo, presta a luz, venha agora aos braços do Senhor Jesus. E toda vez que eu glorifico, nos seus anjos dizem amém, e se eu morro, vou com Cristo pro além. O homem sofre porque quer, Jesus da força tem a fé, ninguém pode dizer sou, só Ele é. O homem sofre porque quer, Jesus da força tem a fé, ninguém pode dizer sou, só Ele é. Viver, alegre e confiante nas promessas, viver com o Consolador. A nossa graça vem do alto, é paz perfeita, sem restrições. A nossa graça vem do alto, é paz perfeita, sem restrições. Jesus, Jesus é o dono da verdade, Jesus nos dá felicidade, Jesus tem toda autoridade, Jesus repreende a maldade. Viver, alegre e confiante nas promessas, viver com o Consolador na luz, nascer da água e do Espírito. Viver, alegre e confiante nas promessas, viver com o Espírito. Viva Jesus, viva Jesus, viva Jesus, viva Jesus, cruz. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Jesus é o dono da verdade, Jesus tem toda autoridade, Jesus nos dá felicidade, Jesus repreende a maldade. Todos exaltando a único Deus. A gente canta, todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é o soberano como ele não há Oh, aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado tu vai sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele, vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é o soberano como ele não há Aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é o soberano como ele não há Aleluia, aleluia, aleluia Oh, aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é o soberano como ele não há Oh, aleluia, aleluia, aleluia Venha, venha, aleluia, aleluia Deus tem feito grande obra Agora, quanto a glorificação Não duvido tem aqui Muita unção As doenças estremecem e já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está doçado Em alto o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Porque o Espírito de Deus está aqui Olha os anjos que acabaram de chegar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui 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 Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda a igreja revestida O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está alojado Em alto corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quem está fraco sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios com a brasa do altar Quem da glória está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus que está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas O mundo de fogo aqui descer E toda a igreja está revestida de poder Aleluia O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está alojado E em alto corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui Necessito de ver sua glória em mim Necessito de ver sua glória em mim Te adoro meu salvador Quero ver seu Espírito operando em mim De contigo plena comunhão Sem a tua presença Eu posso morrer Pois é meu todo o teu querer Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Eu já errei demais O Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande Senhor Te adoro meu salvador Eu nunca quis te servir Nesse mundo cruel Foi preciso o Senhor me buscar Me tirar desse mundo Me tirar desse mundo e a te trazer Hoje é meu todo o teu querer Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Por mim ele fez Por mim ele fez Parem pra mim ouvir Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Eu sou de brincadeira Eu sou de brincadeira Eu sou de brincadeira O meu poder não falha, e que poder? Sou Jesus de Nazaré, eu sou leão Tenho a chave no inverno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou um bem, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está abrigado E eu estou no meio dele, eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré, eu sou leão Tenho a chave no inverno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou um bem, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está abrigado E eu estou no meio dele, eu sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não temas, confie em mim Eu sou Jesus Há um sonho em meu coração Há um desejo para se cumprir É difícil, mas eu vou conseguir Vou lutar, eu jamais vou desistir O que me espera O que me espera é lindo demais O paraíso de glória e paz Muitos anjos cantando ali Junto a eles Eu vou cantar assim Que lindo Cantar no grande coral Que lindo Ruas de ouro e cristal Que lindo Vou abraçar meu Jesus Que lindo É a cidade de luz Eu também quero Subir pra morar Nesta cidade Eu vou habitar Pra chegar ali Eu tenho que lutar Vai valer a pena Quando eu lá chegar Todo esse branco Cantando ao Senhor Que veio ao mundo Por mim se entregou Ao terceiro dia A morte Ele venceu Pelos meus pecados Foi que ele morreu Que lindo Cantar no grande coral Que lindo Ruas de ouro e cristal Que lindo Vou abraçar meu Jesus Que lindo É a cidade de luz Lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Eu não vou mais deixar O inimigo O inimigo Zombar De mim Eu nasci pra vencer Com Jesus Eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo Com calúnias de perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu não vou mais deixar O inimigo zombar Com calúnias de mim Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus Eu jamais perdi Eu não vou me importar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer Com Jesus Eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zombar De mim Eu não vou mais deixar O inimigo zombar Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus Eu jamais perdi Eu não vou, não, 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 não Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar O inimigo zombar De mim Eu nasci pra vencer Com Jesus Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar O inimigo zombar Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar O inimigo zombar Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar O inimigo zombar Eu não vou mais deixar 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 O inimigo zombar Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar O inimigo zombar Minha alma afagava Mas cuida E eu não vou mais deixar Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive o mar Sou dia de som, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estive o mar Sou dia de som, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou Amigo, ouça agora nesse hino O que vou dizer? Jesus é o único amigo, e quer salvar você O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão Justiça ele fez por mim, e estendeu a mão Quero ouvir vocês, vai Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Queres também ser feliz Sede a Jesus A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer Que nunca é um vário Alguém morreu por mim Eu aceitei-vos e sou feliz Por isso eu canto hoje assim Como é que eu canto hoje? Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz Aceite a Jesus Me lembro quando um dia em meu ser Sentia transbordar Problemas e perturbações Chegavam em meu lar Mas lembro-me Mas lembro-me Também Quando aceitei Quando aceitei Ao grande redentor Eu hoje canto Sou feliz Ele é meu salvador Salvador Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Ou não Feliz Queres também ser feliz Assim? Aceite a Jesus Queres também ser feliz Aceite a Jesus Queres também ser feliz Aceite a Jesus Oh, 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 oh Diga-me assim comigo, oh glória Oh, oh, oh Tá fraco, vai Oh, oh, oh Despedida Oh, oh, oh Eu sinto o amor de Deus em mim Eu canto louvo a Deus sempre assim Ele é rei Vive a meu lado, tá sempre comigo Eu clamo, Ele ouve, dá prazer Eu chamo, Ele responde, tudo vê É Jesus Vive a meu lado, tá sempre comigo Nenhuma treva poderá me destruir Deus é o meu escudo, livra-me É o Senhor É poderoso, tá sempre comigo Quando o vento começa a soprar Jesus levanta a voz de paz necessária É o Senhor É poderoso, tá sempre comigo Não sou do mundo Sou de Deus Deus, Deus Oh, oh Já foi comprado Pelo céu Tenho um amigo, cante comigo Tenho um amigo Morreu na cruz Oh, oh Me deu a vida Sim, Jesus Oh, oh Glória Oh, aleluia Senhor, o Cordeiro O Senhor Oh, oh Glória Oh, aleluia Para sempre A Ele dou Oh, oh Glória Oh, aleluia A poder O Senhor Oh, oh Glória Oh, aleluia Cantando os anas A Ele dou Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, glória Oh, glória Oh, aleluia Sim, ao Cordeiro O Senhor Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Para sempre A Ele dou Só vocês Oh, aleluia Oh, aleluia A quem? De quem? Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Sim, ao Cordeiro O Senhor Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Cantando os anas A Ele dou Oh, aleluia 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 Um, dois, um, dois, três Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo, fogo santo A minha vida é essa Cantando todo dia Mas eu canto muito alegre Jesus me dá muita alegria Amanhã é Ina e Goiás Mas hoje eu canto feliz aqui Já ganhei o dedé pra Cristo Agora eu vou ganhar o Didi Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo, fogo santo de fião A Bíblia diz que Herodes padeceu Morreu comido de bicho Bem feito, porque não deu glória a Deus Crente Herodes, lá no céu não entra não O trono de Deus é fogo Tem fogo muito fogo, fogo santo de fião Cante você Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo, fogo santo de fião Acabou! Oh, oh, oh Glória! Um, dois, três Meu, meu Deus É forte e tremendo Poderoso Magnífico em poder Para sempre seja Louvado o Seu nome Majestade Divina e Senhor Terra e Céu Sou eu E o trono de poder Para sempre Sou eu Mudaste o meu viver Meu Deus As nações As nações As nações irão te adorar Tu és rei E Senhor E Senhor Do universo Honra e glória A Ti Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh E o céu são Deus E o trono de poder É para sempre Te perdeu Mudaste o meu viver Meu é o Deus As nações As nações irão te adorar Todo joelho se deblará diante dele Tu és rei E o Senhor do universo Honra e glória a Ti Senhor Honra e glória a Ti Senhor Honra e glória a Ti E o Senhor do universo 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 Obrigado.